Defusem a bomba de Valorant, jogadores que na madrugada ouvem um homem de preto jogar as panelas da sua mãe na cozinha, porque isso foi muito específico, porque eu sou o Afonso Solano. E eu sou o Afonso, já joguei Valorant na minha vida 3D. Mas panela não. Panela, já joguei panela também. Já fez escândalo? Já fiz, sei lá. Ah, eu já joguei um copo na parede. Já? Numa briga de casal. Eu já quebrei um prato no chão pra ver como é que era. Ah, é gostoso. É maneiro. Eu vi isso num filme e eu falei assim, cara, preciso fazer isso. É, aí você faz pra... Só que foi na casa da minha mãe, eu ainda morava com ela, ela não gostou muito. Beijo em todas as mães que acompanham o Bunker X, amigas do... E que os filhos quebram o prato, principalmente. Filhos bagunceiros. Porque são influenciados. Mas esse menino que a gente trouxe, ele não é bagunceiro. Duvido. Ele é bagunceiro de uma forma muito particular, ele tem um humor muito particular. Ele parece uma pessoa que veio de um filme do Wes Anderson, eu diria. Não é o Tiririca, não. Não é o Tiririca, tá bom? Ele que é roteirista, ele que é músico, ele que é um... Eu entendo ele como um homem do humor também. Justo, eu também, eu também, eu também. O nosso queridíssimo Yuri Moraes. Olha aí, palmas para ele. Gosto de fazer o Miguel falar a bela com o cheiro do Miguel. Faz o Miguel. Seja bem-vindo ao Bunker X. Não está enxergando nada aqui. E a gente teve... É o tempo, hein, Tiririca? Olha aí, é verdade. Que bom que você está aqui. É verdade. Está precisando cortar o cabelo. Eu estava ensacado e não estava vendo nada aqui. Olha aí, olha a meta piada aí. Meta piada do backstage aí. Não, um comentário. Mas é engraçado você falar isso porque... Agora fodeu, vou ficar passando o programa inteiro. Yuri, eu brinquei aqui que você é um cara que veio do... Parece um filme do Wes Anderson, mas você é um cara que é uma cápsula do tempo ambulante. Você parece um homem dos anos 70. Talvez. Não é? Eu sou um homem moderno também. Você é um homem moderno também. Mas você é um cara que... Eu gosto de me ver como um homem moderno. Entendi. É porque a galera, os homens dos anos 70, usavam calcinha e ele está querendo dizer que ele usa cueca. Ah, é isso? Porque os homens dos anos 70, eles usavam bigode e calcinha. Ah. Aí ele está dizendo, sou um homem moderno. Todos os homens dos anos 70? Quase todos. Pode conhecer a minha mãe assim. Quando você viu essa apresentação? Dos filmes, pô. Sou altamente influenciado por filmes. Que filme é esse? Não sei qual filme você está vendo. É. Ele está vendo. Deve ser maneiro. É num X aí qualquer. Ah, entendi. Meu querido Yuri, muito bem-vindo ao Banquero X. Aqui nós tratamos, como você percebeu, que você foi sequestrado, ensacado e trazido para cá de assuntos polêmicos, segredos de Estado. Eu fui ensacado, eu estava na UIC, eu não faço a mínima ideia de onde eu estou agora. Do nada. Do Rio de Janeiro você veio parar no Banquero X, né? Uau. Posso colocar meu chapéu? Prepare-se, por favor. Acho melhor, porque a adiação aqui em volta, a gente já está acostumado, né? Mas assim, os convidados têm sempre que se preparar, é sempre bom. Qual que é a pira do chapéu de alumínio? Eu lembro que tinha no cara Cadê Meu Carro, mas já vinha de antes disso? Já, cara, é muito longingo. É tipo assim, veio de uma parada real, assim? Então, veio na verdade de um filme, que eu não vou me lembrar o nome agora, porque se minha memória é péssima, ainda bem que a audiência já sabe. Do ano 50 isso, né? É, do ano 50. Teoricamente, ele bloqueia a leitura de mente dos reptilianos e raios gama também. Entendi. É meio que tudo em um, entendeu? Entendi. É tipo o capacete do Magneto. Mas alguém usou isso na vida real ou começou na ficção? Toda hora. Não, vida real a gente usa, né? Por que não? Eu vou às vezes no supermercado, quando eu sinto que o negócio está meio zoado, eu vou no supermercado. Não, não, não. Minha pergunta é se o filme copiou isso de alguma seita que restava nisso? Ou isso começou nesse filme? Não, isso virou um trope de cinema, de ficção científica, que os conspiracionistas usavam chapéu de alumínio para se proteger de ondas eletromagnéticas, fosse da CIA, fosse dos reptilianos. Mas eu não sei se... Eu acho que como toda boa tecnologia, se eu me permito descortar, como toda boa tecnologia que vem dos filmes, os filmes inspiram as pessoas, né? Principalmente a ciência se inspira muito em filmes, né? Na ficção científica, para fazer... Temos aí o celular, o tablet, né? Tudo inspirado em Star Trek, essas coisas. Eu acho que como toda boa tecnologia, o chapéu de alumínio foi também inspirado na ficção. E é um design que não mudou muito. Sim, é um design bonito. Exato. Mas assim, falando de tecnologia, que eu estava ensacado, vocês estavam falando sobre o Wes Anderson e Tiririca. Foi ele que... Vocês podiam usar a IA para fazer a biografia do Tiririca pelo Wes Anderson, hein, galera? Quem tiver essa tecnologia aí... Aquela... O estilo de filmar... Eu publico. Eu publico. Eu publico. Se alguém conseguir fazer, eu publico. Fica aí a dica aí para você aí. E se alguém conhecer o Tiririca e achar que ele participaria do Banker X? Porque a gente gosta de celebridades que... Abestadas. Abestadas ou não, que as pessoas não sabem se interessam por esse tipo de tema. Entendi. Eu acho que o Tiririca acredita em... Tem cara de quem acredita. Claro que acredita. Eu não tenho nenhuma... Tiririca já foi deputado. Ele já teve lá... Não, ele já teve lá dentro do governo. Ele já foi deputado, cara. Ele com certeza sabe de coisas. Ele com certeza tem informações privilegiadas. Nível de... De clearance dele. Do Tiririca era de saber alguma coisa sobre Alice? Então... Opa! Olha, eu acho que ele... Ele se fazia de abestado. Você acha que ele é o Andy Kaufman dos comediantes? Porra, mas agora você, tipo... Eu estou aqui para isso. Caraca, hein? Tiririca é o Andy Kaufman dos comediantes. Você acha que o Tiririca se ficava com o Sérgio Reis e ficava vendo os arquivos? Ah, pô... Claro, mas é óbvio que ele fazia isso. Eu tenho certeza. Tiririca, se você estiver nos assistindo aí ou nos escutando via podcast também... Está convidado. Como... Me endossa aí se você não fez isso. Escreve aí, ó. Afonso 3D está certo. Duvido. Tiririca assiste esse programa. Ah, com certeza. Com certeza. Frequentemente. Com certeza. E olha só, frequentemente também nós fazemos aqui uma graça com a nossa audiência, querido Yuri. Seja aqui do YouTube, seja lá no podcast. Que nós lemos, avaliamos, investigamos, desbravamos, desvendamos, mais, quero mais, mais palavras. Elocubramos. Elocubramos. Sobre. Desfraudamos. Desdobramos. Desdobramos. Eu trouxe a física quântica para o programa. Valei. Os contos, as experiências paranaturais, paranormais, ufológicas, ecológicas, escatológicas, muitas vezes, da nossa audiência. É para isso que você está aqui. Só para set de mundo, teve um cara que uma vez contou para a gente. Só para acertar o sentimento. Desculpa, eu só pensei em inglês. É, desculpa. Lembra da alucina de medo? Claro, claro. Aqui somos vítimas disso. Tem uma outra no Casamento às Cegas também, que eu vi vários memes, eu não assisti, infelizmente, gostaria de ter assistido. Ela fala inglês também. Mas então, só para acertar aí a energia. E tem uma galera que reclama nos nossos comentários. Às vezes a galera fala assim, não sei por que ficar falando inglês às vezes. Vocês acham que vocês são supla? Supla, meu irmão. Papito. Meu sonho, quando eu trabalhava no The Noite, era trazer um tradutor simultâneo para o supla. Dei só nas partes que ele falava o negócio, aí trava o cara. Maravilhoso. Mas então, fala 3D. O que você quer? Eu ia falar só, contar uma história breve aqui, para você que está chegando agora também. Teve um rapaz que contou que ele tomava soro na veia e o membro dele crescia. O membro pênis. O membro pênis. Isso. E ele crescia, bizarramente. Ele acha que ele fez parte de um experimento. De experimento. Ele contou isso para a gente. O mais baguncinha assiste o programa. De curiosidade. É para você se preparar, porque tem uns contos aqui que... Qual reais são os... De todos que vocês leram, qual apresentagem você acha que pode ser real? Excelente pergunta, porque tem uma galera criativa. É, exato. Uma galera que você sente que o cara ou a mina está inventando a historinha para aparecer no episódio. Então a gente faz uma pré-seleção. Hoje foi o 3D que fez. O 3D é um cara mais lúdico. Apesar de eu escrever fantasia, ele é um cara que acredita mais. Entendi. Então você vai julgar. Tá bom. Se você acha que é real ou não. Mas então, eu acho que na média do programa, botar aí 60, 40. 60 eu acho que aconteceu, 40 eu acho que não. Eu acho que é mais. Sinceramente, agora, eu acho que 80 e... O que é isso? Sério? 85% aconteceu. E o resto é alguém dando uma aumentadinha, tentando fazer graça. Porque, cara, são relatos muitas vezes emocionados. É, eu imagino. O pessoal que vê aqui é o que se interessa pelo assunto. E as pessoas que passaram por alguma coisa se interessa pelo assunto. Sim, exatamente. Então vocês têm um nível alto de achar essas pessoas. Ah, pra gente atingir esse público é muito fácil pra gente. E uma galera que muitas vezes se sentia muito solitária. Pessoas que passavam, tinham experiências recorrentes, sobrenaturais. Pra quem acredita, experiências mediúnicas. Ou ufológicas, ou sei lá o quê. E eram tratadas como birutas pela família. Aqui não tem biruta. Aqui a gente aceita todo mundo. A gente, no mínimo, a gente ouve. Já trouxemos médium, já trouxemos rabinos. Já trouxemos biólogos. Mais sensitiva veio aqui? Ainda não. Ela seria uma boa contata. Você tem o contato? Passa pra gente o contato. Ela não foi no Benhur? Não foi. Eu tenho contato. Eu tô há anos tentando. Mais sensitiva, pelo amor de Deus. Fala no Benhur. Ela falou que ela viu um reptiliano uma vez. Ela tava no rádio. E ela viu o rabo do cara. O rabo do cara. Por acaso desmaterializou ali e deu mole, né? Mas ela acredita... Se eu me lembro bem, não tenho certeza. Ela acredita que, assim, não dá pra você ver a olho não. É uma sensibilidade que você vê. Sim, sim. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Ele deixou o rabo de fora. Mas eu não entendo. O reptiliano, se ele tem, então, rabo, ele não deveria fazer que nem nossos amigos, por exemplo, travestis, que ajeitam. Pra ele botar o rabo pra frente. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. O cara que tem um malão, então... A mala não pode ficar ali pra frente. Não, não. Na verdade, pode ser um reptiliano. Massa. Ah, entendi. Massa. O cara tem um malão, tá ligado? Entendi. O cara tá na praia. Hum, caraca, hein? Na verdade, é um rabo que ele... Na verdade, é o rabo que ele botou pra... Mas, assim, em defesa dos reptilianos, você não vê o rabo dele. Que eu imagino. Tipo assim, se você... Deve ser um rabo de outra dimensão, assim. Sim. Se não, você viraria isso e derrubaria isso aqui. É, ele não tá aqui. Exatamente. Eu não gosto da versão reptiliana com rabo. Também não. Eu prefiro a que é um coto. É um coto. Eles evoluíram. Eles evoluíram. Qualquer pessoa, celebridade, a gente já viu muitas celebridades. Opa! Você acredita que possa ser um reptiliano pela aparência. Eu fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Vamos começar pela família real, imediatamente. Não, mas é que você viu de perto. Ah, que eu vi? É. Não, eu nunca vi. Eu acho que o Roberto Justus... Eu não tô falando que ele é. Mas se tem alguém que seria, era ele. Você acha que é porque a cara dele é um pouco grande? Sim. Não é? Ele poderia... Ele poderia... Não, assim, você concorda o mesmo. A gente falou hoje, numa gravação. Ele poderia facilmente estar no filme do Super Mario sem muita maquiagem. Caraca! Sim, ok, ok. No filme do Super Mario. Mas qual deles, né? O Dennis do... O Dennis... O Dennis Hopper também é um cara que tem um rosto grande. É. Um rosto de T-Rex. Mas então, o nome disso é Cabeça de Osempique? É uma... É. Uma morfologia... É, não. Cabeça de Osempique. Quando você toma Osempique, você emagrece muito rápido, mas a sua cabeça fica. Isso é uma medicação? É, Osempique é uma medicação que as pessoas tomam, que eu não sei pra que que é. Mas eu sei que as pessoas tomam pra que emagrece mais rápido. Mas tomou. Não sabe o que que é, mas tomou. Ah, entendi. Eu não tomei não, mas as pessoas tomaram. Você ficou sabendo. Entendi. Caraca! Tu que é o Heisenberg aqui, que começou a falar de remédio aí. Que eu tô presumindo que é de transtorno depressivo, né? Deve ser, deve ser. Osempique, pelo que eu lembro da minha vovó, um beijo pra minha avó que tá falecida, que era farmacêutica. Ah, tá. Pensei que ela tomava. Minha avó que toma. Não, não tomou. Caraca, beijo pra minha avó que toma Osempique, que tem aquela cabeçorra. Caralho, cara. Ela conhecida como a rainha do Osempique. Mas olha só, então vamos para a realeza do programa, que de fato são a nossa audiência. Mas antes, tem um pedido. Por favor. Por favor, senta o dedo no like aí. Já sabe que na televisão é só botar pra cima no controle. No celular é só clicar na tela. No computador, se você não souber, então levanta a bunda do computador e vai pra outro lugar. Na TV dá pra fazer isso mesmo? Dá, dá. Você bota pra cima e aí você... Qualquer TV? Qualquer TV. Você não assiste muito YouTube na TV, não? Não. Eu assisto mais YouTube na TV e no celular do que no... E tá crescendo, hein? O número tá crescendo. Em três anos cresceu. Eu tava de 15 pra 20. Tá crescendo o número de porcentagem da galera. Dá pra dar like, dá pra se inscrever. É maneiro, maneiro. Sim, faça tudo isso. O que mais podem fazer? Então, pode virar membro também. Virar membro, o que que significa? Você tem um grupo secreto que participamos e trocamos ideia. A galera nesse grupo secreto consegue ajudar a gente com as pautas. Tem lives exclusivas. Pô, a gente tem aperto de mão secreto aqui. No WhatsApp e no Telegram. E no Telegram. Nós temos aperto de mão secreto com os membros da Ordem X. É. De baixo aqui, ó. É assim, ó. Assim. Entendeu? Entendi. Você consegue fazer isso? Sim. Consegue. Foi um aperto de mão que foi pensado. Foi pensado. Foi pensado. Todo mundo pode fazer. Entendi. Pra quando você encontra nos eventos, né? Se você faz parte da nossa seita secreta, você reconhece fazendo esse aperto de mão secreto. Entendeu? Um outro detalhe importantíssimo. Se você tá pelo iPhone, você não consegue fazer pelo celular. O aperto de mão. Acabou. Você não consegue ser membro pelo celular. No botãozinho, seja membro, que ele não aparece. Então você tem que clicar pra abrir a postagem. Seja no Spotify, no YouTube, no seu foda-se preferido. Você abre a postagem do conteúdo e tem lá um link lá. Seja membro. Muito trabalhoso. Essa pessoa não vai fazer. Um monte de gente já fez. Eu fico chateado. Tem muitos assinantes do iPhone. Como é que você sabe que a pessoa fez esse trâmide todo? Ela pode ter aberto o computador. Eu consigo ver quem vem de onde. Eu consigo ver quem vem de onde. Eu sou o cara das métricas, Afonso. Eu não acredito em alienígenas. Não acredito. Bora pro programa. Mas eu acredito na nossa audiência. Tá bom? Yuri, vamos lá então. Vamos. Nós temos aqui o primeiro caso. Quem que você acha, 3D, que pode ser o nosso leitor aqui, o nosso narrador? Eu quero começar. É? Eu quero começar pra gente entender aí, pra gente saber como é que é. Pro Yuri aprender como é que navega no meio da dinâmica. Exatamente. Tá bom. A gente pode fazer vozes se tiver. Exatamente. Ah, e podemos... Interjeições. Ele não vai ler tudo e a gente comenta, não. Tá. Ele vai lendo e a gente vai... Exatamente. Comentando. Ok, beleza. O primeiro caso, o primeiro caso real que leremos aqui é Cadê Minha Quinta-feira? Olha. É um mistério, realmente. Essa pessoa passou por um aperto. Hum, Cadê Minha Quinta? Olá, meu nome é Borgo. Não é o... Não é o nosso... Um abraço para o Érico Borgo aí, que há alguns anos levou o entretenimento a sério. É verdade. Grande amigo, amigo do programa. Olá, meu nome é Borgo. Sou de Curitiba. Programador, 30 anos, casado e pai de um pequeno futuro agente. Muito bem, já tá catequizando. Uma beijoca, cara, pra família aí. Parabéns. O meu caso começa em uma quinta-feira. Entre aspas. Do ano de 1920. Mentira, 2020. 2020. O cara pediu pra ler primeiro o ponto, porque ele ia setar o mood. Foi uma piada, eu joguei um caco na parada. Entendi. Você troca as datas. É, exatamente. Pra ler assim. Titanic tinha acabado de afundar. De 2020. Não lembro qual foi o mês. Como todo bom programador, trabalha em regime home office e acabo fazendo muitas reuniões durante o meu dia. Em uma dessas reuniões, ao término dela, as pessoas começaram a se despedir falando bom final de semana pra vocês. Achei estranho no momento. Tá. Por estar em uma quinta-feira. Hum. Entre aspas. Tá. Porém, acreditei que poderia ser um feriado na cidade dessas pessoas. Assim, continuei meu dia normalmente. Na manhã de sexta-feira, entre aspas, de novo, acordei, liguei meu computador e comecei as atividades. Porém, notei que várias pessoas estavam offline na ferramenta de comunicação do trabalho. Assim, fui verificar se era um feriado mesmo e eu não sabia. Porém, ao abrir o calendário no computador, tomei um choque. Pois não era uma sexta-feira, e sim um sábado. Me parece um caso clássico de Osempique. É verdade. Você falou que sua avó passou bastante por isso. Passou direto, poxa. E então, olha só, até agora não tem nada de sobrenatural. Então, calma. Vamos lá, vamos lá. Calma. Fui, então, falar com a minha esposa, falando da besteira que eu tava fazendo de trabalhar no sábado. Cheguei nela e perguntei, que dia é hoje? E ela me respondeu sem pestanejar. Hoje... Não, eu me perdi onde é que você tá, desculpa. Sexta-feira. Você tinha que fazer só a voz de mulher, cara. Qual é? Eu faço, eu vou fazer. Faz aí. Então, vamos lá. É sexta-feira? Que dia é hoje, meu bem? Sexta-feira, querido. Falei que não. Ficou bom? Que era sábado. Bom suficiente. Assim que ela olhou no calendário, teve o mesmo choque que eu falando. Como assim sábado? Ela também? Ela também achou que era sexta-feira. Opa, começou a ficar bom. Experiência compartilhada. Duas testemunhas. Poderíamos simplesmente estar enganados nas datas. Duas pessoas ao mesmo tempo. É estranho, porém possível. Mas neste momento, começa a ficar bizarro. Voltamos pra ver como é possível perder um dia. E começamos a ver nossas conversas da semana. E na quinta-feira, havia uma lacuna. Não havíamos conversado com ninguém no WhatsApp. Porém, recebemos mensagens. No meu computador, eu não havia enviado nenhum e-mail. Nenhum histórico de pesquisa ou conversa. Simplesmente nada. O que pra mim era impossível, pois uso o computador todos os dias. Perguntei para colegas de trabalho se eles só me responderam. E eles só me responderam. E eles só me responderam que na quinta-feira não haviam precisado falar comigo. Mentalmente, começamos a tentar refazer a nossa semana. Mas na quinta, tanto eu quanto ela, não tínhamos lembrança. Quero deixar claro que eu e minha esposa não utilizamos qualquer substância ilícita, nem mesmo bebemos bebidas alcoólicas. É importante isso porque existe a famigerada amnésia alcoólica. Meu Deus. Mas não de 24 horas. Mas não de 24 horas. 24 horas é tenso. Acabamos levando isso na esportiva e contamos para todos na família como uma boa história do dia que sumiu. Mas, meus queridos agentes, será que eu e minha família não fomos abduzidos? Será que eu não tenho microchips ou sondas no meu corpo? Tenho medo de ir atrás de mais dias da minha vida. Perceber que mais dias da minha vida desapareceram. Ou pior, acabar encontrando o que eu fiz na quinta-feira que desapareceu. Uau, que doideira. Mas calma aí. O que você acha? Na quinta... No começo da história, os caras estavam falando bom fim de semana. É, então, o que acontece? Ele achou que era quinta. E era sexta. Ele achou que era quinta. É, ele achou que era quinta. E a galera já estava na sexta, ele achando que estava na quinta. Galera na sexta falando bom fim de semana e ele achou esquisito. A quinta sumiu para ele e para a esposa. Ele desapareceu. Foi um blip. Isso é curioso. Curioso. Isso é realmente curioso. É o típico caso de abdução. É, tem uma parada na ufologia que a gente chama de tempo perdido, né? Que é justamente quando a pessoa não se lembra ou de quando ela chegou de um ponto a outro, não lembra da estrada e tal. Ou então ela simplesmente perde horas. Ela pode estar até parada. Ela sentou para ler um livro. Quando ela percebeu, passaram-se oito horas. Ela falou, caralho, eu não fiquei oito horas lendo. Tempo perdido na ufologia chama-se isso, né? Você acha que é um caso de tempo perdido? Eu acho que é curioso porque foram duas pessoas. É, exatamente. Alguma explicação cética? Porque uma pessoa só pode só ter pulado. Sequelou, sequelou. Pô, sequelei, achei que era quinta. Várias vezes eu achei que era sexta-feira, comecei a beber quando veio a quarta ainda, pô. Cara, eu tô bebendo na quarta-feira, é foda. Você acha que tem uma explicação cética para os dois terem pulado? Eu não consigo imaginar uma explicação cética. É esquisito, né? É estranho. Não, eles não estão psicotrópicos? Vocês pensaram numa explicação cética para isso? Não, a primeira coisa que eu penso de fato é remédio. A gente fez a brincadeira com o Ozenpik lá, mas tem certas medicações. Pô, mas os dois tomando? Os dois tomando, a mesma dose. Assim, explicação cética. Vazamento de gás. Eles apagaram. Porra! É, mas porra, 24 horas. Que gás é esse, né? Tinha morrido. Alguém ia chegar e fechar esse gás e explicar para ele o que aconteceu. É, exatamente. Será que foi um influenciou o outro? Tipo, o cara se confundiu e aí ele falou para ela e ela comprou o barulho. Não é impossível. Não é impossível. Mas ainda assim, na forma como ele relatou, não me parece. Porque tem casais que são quase como Venom, né? Eles são uma pessoa só. Meio linguagem neutra. Eles, sacou? Sim, dei. Dei, é. E aí a pessoa meio que faz a mesma coisa todo dia junto e pode ter se confundido também. Tira foto, pode ter a ver com a relação, né? É. O cara fala, porra, hoje é... Mas eu achei que hoje era quinta, daí a pessoa... Eu também. Eu também, isso é. Exatamente. Mas eu acho que não é o caso. Você gosta desses casais? Você gosta desses casais? São muitos juntinhos? Ah, eu acho que não. É. É bonito, você fala que legal, mas no fundo você não gosta. É tipo cachorro, é tipo pincher. Você joga, você acha bonitinho, ele começa a latir e você fala se tá bom. Irrita, né? Rápido. É, você não aguenta ficar muito tempo com essas pessoas. Caralho, casal é tipo pincher. É. Mas foi uma ótima comparação. É. É só um pincher. Desculpa casais grudentos, foi mal aí. É. Pincher foi demais. Eu gostei e eu acho que a explicação mais de acordo com o programa é realmente tempo perdido. Sugiro que você investigue a sua família, se vocês têm histórico disso. Sim. Existe também uma possibilidade... E faça uma tomografia também. Isso que eu ia falar. Existe uma possibilidade médica muito remota de ambos terem algum tipo de... Narcolepsia. Balanço, desbalanço eletroquímico na cabeça que... As duas pessoas. As duas pessoas, isso que é fãs. É muito difícil. Eu tô com ele ali, ó. Faz uma tomografia pra ver se tu não acha aí umas sondas aí no teu corpo. Vamos falar com o Dr. Gat. Procura chip no seu corpo. Nós temos um médico aqui... Dr. Gat. Olha aí a verdade. Exatamente. É real, não é, pilha? Nós temos um médico do Bunker X que é o Dr. Gat. Já veio aqui no programa. Ele é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. E ele tem um interesse há muitos anos em implantes alienígenas e experiências paranormais. É impressionante o programa dele, assim. Trouxe material pra gente ver. Raios-x. E é material físico, parada científica. Isso aqui, ó. Isso aqui tá vendo? A gente tirou essa tomografia aqui, não sei o que. Ninguém sabe como é que esse corpo vai parar. Não é um nada natural, não tem nada na ciência que explica. Quando eu tirei o negócio, tipo, o material era esquisitíssimo. Não era um ciclício, não sei o que. A gente pode consultar. Eu tenho uma ex-namorada que ficou muito noiada. Porque se ela viu um documentário sobre... Que falava dos chips e tal. E ela viu um negócio no braço dela. Ela falou, cara, não faço nem ideia de como isso aqui apareceu em mim. Compra um chapéu de alumínio do Bunker X. Você pode comprar em breve na loja do Bunker X. Muito em breve. O chapéu oficial tem vários por aí. Ele vai ser de garbo e elegância. A gente tá planejando um chapéu... Mas não vai ser de alumínio, então. Vai, vai. É? É o chapéu de alumínio, sabe? Com o logo. Com o logotipo do Bunker X. É só aqui que você vai encontrar, tá bom? Muito bom. Muito instigante essa história aí. Gostei também. Gostei também. Yuri, agora é com você. Vamos lá. É demônio ou é ete? Sabe fazer o Silvio Santos, uma homenagem? Mais ou menos. Mas, mas é demônio ou é ete? Gostei? Vamos lá. Bom o suficiente. Bom o suficiente. Good enough. Vamos lá. Como já diria, Cyndi Loper. É isso. Isso aí é da época do Frequência X ainda. Chamou a gente Frequência X. Olha. Era o nosso programa antigo. Olá, queridos do Frequência X. Hoje Bunker X. Me chamo Samuel. Tenho 18 anos e moro na cidade litorânea de São Sebastião, São Paulo. Olha aí. É o conterrâneo. Conterrâneo. Exatamente. A história que vou contar aconteceu comigo ano passado. Ok. Deve ter sido muitos anos atrás. É, daí isso deve ter sido em 2022. Ah, porque ele mandou um e-mail. Ok. Tá bom. Certo dia eu estava jogando Valorant. Olha aí. Olha aí. Ah, vocês falaram por causa disso. Eu sou um profissional. Entendi. Eu fiz a conexão no começo do programa, pô. Quando minha mãe recebeu... Eu já achei que era alguma coisa alienígena. Ele ficou impressionado, é. Quando minha mãe... Você devia ter mantido, pô. Você devia ter mantido. Olha que surpresa. Oh, meu Deus. Quando minha mãe recebeu uma ligação da casa de minha avó, era meu tio desesperado, pois minha avó estava chorando muito e com medo. Ela dizia estar vendo um homem de terno em sua casa. Além disso, ouvia sons de panelas caindo. Minha mãe, muito assustada, ligava para todas as minhas tias e tios para conversar sobre. Minha avó é uma pessoa de muita idade e talvez estivesse alucinando. O quê? A avó ligou e falou, tem um homem aqui de terno jogando panelas. Mas era um cara... Vamos ver, né? Desde pequeno, frequento igrejas, mas nunca fui de acreditar 100%. Sempre duvido muito das coisas que contam e acredito em algumas delas, pois tenho experiência com o assunto. Todos achamos que era algum tipo de demônio, um espírito maligno na casa de minha avó. Sim. Teve até pastor orando e dizendo que havia coisas malignas por ali. Então eles pediram ajuda. É, mas... De cara, pediram ajuda... Isso se faz, é prudente. É prudente. Para a igreja. Ok. Tudo se passou, eu continuei assustado com a história, mas ignorava completamente até o dia em que me deparei com a tal figura. Ué? Ele viu depois. Ele viu depois. Peraí, vamos... Já deixo aberto que não vi, apenas senti uma presença em meu quarto, já vou explicar. Tá bom. Então ele não viu, exatamente. É. Eu gosto das pessoas que escrevem os textos como elas falam. É. Já vou explicar. Já vou explicar. Calma aí. É. Me dá dois palitos. Me dá uma linha. É. Uma noite, ao dormir, tive um pesadelo onde eu estava na casa da minha avó, em seu quarto, me despedia dela e caminhava até a sala da casa, tá? A casa da minha avó é extremamente assustadora. Na sala tem um corredor de uma copa em que sempre está escura. Ao sair do quarto da minha avó, vejo de canto, de olho, no meio da escuridão da copa, quando me viro para... Olha aí, tá meio... Vejo algo. Vejo algo no meio da escuridão. Boa. Quando me viro para ver o que era, ali estava ele, de terno, sem rosto, uau, no meio da escuridão. Sem rosto é foda, né? Sem rosto é foda. Em rosto, no meio da escuridão. Acordei na hora, porém, mesmo tendo acordado, continuo sentindo a mesma presença daquele ser me olhando. Estava de costas para a porta, que estava aberta, não queria virar jeito nenhum, acabei que não virei e voltei a dormir. Então, ele meio que... Ele sentiu, ele sonhou com uma figura, aí ele acordou na hora com susto, ele falou assim, cara, esse maluco está aqui ainda, mas só que... Ou foi uma viagem astral. Ou... Boa. Porque ele estava na casa. Estava na casa. O caraca, o cara projetou o corpo dele, mané. É. E foi lá. Ó, gosta, hein? Eu estou com um arrepio aqui. Porra. Porque eu passei por uma situação semelhante que eu vou contar depois. Ihhh! Temos um caso real de Yuri Moraes. Daqui a pouco, aqui, no... No dia seguinte, contei para minha mãinha, ela ficou muito assustada com isso e me contou algo que liga o meu pesadelo à história da minha avó. Minha mãe disse que seu pastor, em uma viagem de carro, havia desviado, contudo, de uma figura alta e coberta de panos pretos na estrada. Aparentemente, a figura desapareceu logo em seguida. Pode parecer que não passa de uma coincidência. Meu sonho misturando com o medo de minha avó. Porém, depois do episódio que os garotos caíram... Ah, tá. Isso aí é só para eu contar. É porque isso aí ele está falando assim. Ele fala assim, depois do episódio dos garotos que caíram no suposto vórtice temporal na Amazônia, e na história da Carol Lynch, que também é na Amazônia, que é aquela coisa de você entrar num vórtex temporal, que você entra como se cruzasse uma película do tecido da realidade fosse para outro lugar. Caramba, a película do tecido é verdade. Essas são as duas histórias do Frequência X isso, né? Aham, verdade. Tive que enviar essa história. Seria essa figura algum ET da minha cidade? Enviei esse e-mail para o Frequência X ano passado, porém, infelizmente, a destruição do bunker destruiu o meu relato. Porém, treinado por vocês, veio preparada uma cópia desse relato. Ah, entendi. Você prepara a galera para não perder o... A gente prepara, é. No fim desse mesmo ano, aconteceu um ataque estilo Vecna dos Stranger Things em um pesadelo que novamente se manifestou após eu ter acordado. Apesar que dessa vez foi apenas um sonho, né? Um som. Um som. Ah, um som. Se quiserem, posso enviar depois. Obrigado por lerem minha história. Acompanho vocês desde o início. Sou fã do Solano, desde que conheci no canal do Gaveta e o MRG e me tornei fã do 3D pelo Frequência X e o Nerdcast. Um beijo maravilhoso na nádega esquerda de cada um de vocês do bunker. Atenciosamente. Olha aí. Aceita também um beijo na nádega? Aceito. Pronto. Aceito. E um beijo dentro da sua boca também. Olha aí. Beijo dentro da boca? É o jeito que eu costumo mandar no bem-vindo. Então vamos lá. É o Samuel. Samuel já deve ter seus 20, imagino, agora, né? Porque demorou tanto para ler a vida que ela tem. Mas chegamos nela. O importante é que a gente chega na sua história. É porque tem muita história, galera. É muita história. Graças a vocês, a nossa caixa de e-mail está maior que a da Xuxa. Em resumo, a avó dele estava vendo lá um maluco. Esse mesmo maluco, possivelmente, é o mesmo cara que o pastor desviou. Essa mesma assombração. Envolve várias pessoas. E ele, de viagem astral, gostei. Estou fazendo com as conexões. Estou tentando explicar o que aconteceu. Ele, na viagem astral, projetou o corpo dele dormindo. Foi até a casa da avó dele. Viu o bicho. Quando ele estava voltando para casa, o bicho foi atrás dele. Sim. Seguiu. E o bicho seguiu ele. E aí, quando ele voltou para o corpo dele, ele falou assim... Puta que pariu, o bicho está aqui. E ele sentiu a presença. Ele sentiu a presença. Ele falou assim, não vou virar nem fudendo, esperto. Eu não sei. A coisa que eu menos acredito nessa história é que ele conseguiu dormir depois. De costas para o capiroto, brother. É. Não tem como. Olha, ao contrário da primeira história que me parece algo mais ufológico, aqui temos uma experiência extracorpórea, como o Yuri já cantou. Talvez. espiritual, muito provavelmente. Me parece que tem uma entidade maligna, diretamente, do um brown. Um encosto bonito, um encosto daquele posudo grandão. E ele está fazendo a bagunça na cozinha da avó, do Valorant Kid aí. É isso. É isso que dá, criança, de ficar jogando até tarde. Você atrai. Você atrai. Você fica jogando até tarde e atrai esse tipo de coisa. Você está escutando, Pedro? Mas eu me confundi o seguinte. Esse espírito aí, parece que antes dele aparecer na cada véia, o pastor desviou dele na estrada. Desviou dele na estrada, exato. Era um homem, ele deve ter descrevido, né? Um homem de terno sem rosto. Não, cheio de panos. Não, cheio de panos. Pano? Cheio de panos, é. Não, mas ele não era um homem de terno com rosto, sem rosto? Pois é. Ficou confuso agora. É, um homem de terno com panos no rosto. É porque eu fiquei pensando assim, será que o pastor é que, na verdade, desencadeou essa manifestação? O pastor atropelou um maluco, não quis dizer que atropelou, a história é essa. É, é, é. Vamos falar a verdade aqui agora, a história é essa. O pastor atropelou um cara. Desfigurou, ele. Olha, ele desfigurou, criou essa historinha, esse blá blá blázinho aí, sacou? De que, ah, não, não, eu desviei, eu desviei. E o cara desencarnado foi parar. E aí a véia, a véia devia estar dentro do carro. Eles tinham um caso. Não, o carro, o carro, o que ele está dizendo é ele. Eu gostei dessa história. A opinião do apóstolo Lando não representa a opinião do Banquer X completa, tá? Exatamente, mas talvez seu vô não seja seu vô, de verdade. É isso que a gente quer dizer. A minha cabeça de escritor já começou a pensar assim, meu querido, estou aqui viajando, tá? Mas assim, a avó dele e o pastor, eles tinham um caso. Em segredo, em segredo, em segredo. E aí numa dessas passeios de carro, eles acentamente atropelaram o homem. Eles não podiam justificar. O que o pastor da cidade e a dona Gumercina, sei lá qual o nome dela, que era uma senhora de respeito, viúva, de repente, na época... Não, não, não podemos nunca falar isso pra ninguém. Seguiram a viagem. Esse espírito, rancoroso, tentou se vingar... Sim, só que como ele não pode atingir o pastor, porque o pastor tem um campo energético de proteção, ele foi na vovó do Valorant Boy. Será que esse pastor tem esse campo de proteção? Ou ele jogou a macumba... Ou ele jogou a macumba pra macumba, ou jogou o encosto lá pra véia, coitada. O Yuri fez uma pergunta excelente. O pastor, enquanto um homem da energia positiva, vamos colocar-se genericamente, depois que você atropela alguém, você perde esse direito? É, você atropelou e não prestou socorro. É tipo o paladino. Isso, isso. É tipo o paladino. No RPG. Explica. No RPG, que ele tem uma aura, ele tem a aura dele, da santidade dele lá, do Deus que ele cultua. Se ele quebra essa aura, ele vira um paladino amaldiçoado. Se ele mente, se ele engana, ele perde essa... É isso aí. Eu acho... Olha, eu gostei. É. Eu acho que ele pode só ter atropelado. E aí as pessoas começaram a ver esse cara na cidade. E ele falou, puta, uma vez eu vi um negócio e desviei. Porque assim, quando um fantasma aparece, o que ele quer? Ele quer resolver o caso. Exatamente. Ele quer que todo mundo saiba. Ele quer falar assim, se aparecer um tal fantasma por aí, eu desviei, tá? Não tem nada a ver comigo. Será que o corpo dele está enterrado no jardim da senhora Valorant? Caraca, cara. Meu Deus, você está criando, você está criando, tipo, linha direta, essa porra, cara. Mas é assim que eu acho. Meu avô era policial. Gil Gomes, cara. Meu avô era policial. Gil Gomes. É isso. Eu só vi desgraça quando eu era criança. Eu não devia ter conversado com o meu avô. E eu só vi essas histórias, entendeu? As pessoas são assim, 3D. Daquanto, vamos chamar o da Atena para fazer um programa. Se você atropelasse alguém... Eu não ia atropelar ninguém porque eu dirijo muito bem. Mas é um acidente. Por isso que vem é um acidente, tá? Isso acontece com meros mortais. É, você tem superpoderes alienígenas. Mas aí aconteceu. Onde você ia depositar o corpo? Onde? É, para esconder. Eu não posso ficar falando essas coisas. Não me compromete. Para a gente fazer o corte depois? Não me compromete. Não me compromete. Não? Não me compromete. Cara, olha só. Eu sou fã de Dexter. Para caralho. Eu li todos os livros de todos os psicopatos que tem, cara. Se eu quisesse, eu poderia ser um muito bom. Então eu não vou ficar me entregando aqui. Então tá bom. Então fica. E você, Yuri? Onde eu esconderia um corpo? Você já pensou nisso? No McDonald's do Leblon. Mas botar do lado daquelas duas mulheres que moram lá, sacou que é mais um morador aí para vocês aqui. Foi lá, foi lá. Bota ele lá. Eles aceitam qualquer coisa mesmo, né? Até tirar de lá. É, exatamente. Uma vez, é isso, que eu estava no... Ah, tem o caso dele. Sua história. É, por favor. E eu até falei de viagem astral. O Tony, que é nosso diretor, sempre faz viagem astral. Eu sou muito interessado nisso. Eu li alguns livros, só que sobre sonho lúcido. Sim, sim. Eu queria controlar meu sonho e ver qual que é ali, né? Sim. E eu nunca consegui muito, assim. E teve um dia que eu fiquei muito, assim, né? Pô, pô. E daí eu vi minha mão, tinha seis dedos. Eu falei, caralho, eu consegui. Daí eu acordei. Caraca. E aí eu estava muito nessa frequência de ficar entre mundos, eu sinto, assim. Nessa época, no apartamento antigo, assim. E um dia eu acordei umas quatro da manhã, assim, e tinha um velho no canto do meu quarto, virado de costas. Um bruxo de Blair, assim. Caraca. Mas não foi um clima ruim. Não foi um negócio que eu falei, ah, meu Deus, estou apavorado. Eu olhei, assim, daí eu vi ali, e aí eu levantei, falei, caralho, eu não estou dormindo. Eu levantei, e quando eu fui olhar, assim, ele foi dando um fade out, assim. Caraca. Foi essa minha experiência. Que isso, cara? Doideira. Que doideira. Foi uma vez. Você não reconheceu se era uma pessoa da sua família? Não, não. Não teve nada de sentimento ruim. Eu só acho que eu estava numa frequência... que você podia ver aquele cara. Tem uma doideira... Você viu que tinha xixi onde ele estava no canto? Não vi. Um pouco de ectoplasma? Não vi. Por ele ter feito um xixi. Porque o velho tem incontinência, né? Cara, cara. Ele podia ter... Caralho do cara. Não? Caralho. Um abraço para todo mundo que é velho e acompanha o Banker X aí. Um abraço. Um abraço para todo mundo que usa a fralda. Um abraço para todo mundo que usa. Salva de palma. Salva de palma para os velhos que não são fralda. Não é vergonha usar a fralda. Até a audiência aqui, presente no estúdio, está aqui. O Banker X está garboso. Tem audiência. Hoje temos audiência e tal. Estamos crescendo. Eu até esqueci o que eu ia falar, cara. César, você me desconcertou tanto. Lembrei. Você aí vai explicar para a gente aí, de repente o Patrick talvez nos assista aí, o médium mais forte do mundo. Ou você que é espírita aí. Me explica por que. Tem uma explicação, eu só não lembro. Por que é muito comum ver espírito num canto olhando como se estivesse de castigo. É comum. É bem comum. É comum não, cara. É bem comum. É bem comum. Tem uma explicação, inclusive. É bem comum, é verdade. É só em filme. Não, então. O filme retrata a realidade, Afonso. Ah, é? Você não viu o E.T.? Ah! Você não viu os Vingadores? O filme retrata a realidade, Afonso. Eu me esqueci. Vocês têm parada com superstição, assim, de alguma coisa? Porque, assim, eu dormia muito nessa época com o espelho. Tinha um espelho no meu guarda-roupa, assim, que era o espelho do... Sim, sim. ...do apê que eu já comprei, que eu alugava, né? E aí eu comecei sempre, depois de eu... Você cobriu o espelho. Comecei a cobrir o espelho. Mas faz bem. O espelho, ele é uma porta de entrada pra outras dimensões. Você não sabia disso? Não, então, eu... Vi no Feng Shui que não era bom. É, é isso aí. Mas é isso aí. É? É isso aí. E aí eu... É isso. Eu me sinto meio exposto quando eu tô dormindo e tem um espelho, assim. É isso aí. Se você de noite se virasse, tá dormindo, tá? Você tem um espelho apontado pra sua cama. Se vocês se virassem, assim, de noite, tá? Aí vocês viram, vocês estão olhando vocês deitados na cama. De repente, o seu deitado na cama começa a se levantar. Vixi... E eu vejo isso... Bom, né? Eu acho irado. E aí? Você levanta também? Sim. Mas eu não controlo o meu outro eu. Não, não. Você tá deitado, entendeu? Aí quando você abre o olho, tu vê o seu eu, assim, aquela silhueta, né? Sua meia luz, assim, tal. Você vê o outro se levantando, assim, sentando na cama. O demente aqui é achar que é um doppelganger. A primeira coisa que eu vi na minha cabeça. Mas no espelho. Ou seja, não é você, tá dentro do espelho. Ah, tá dentro do espelho. Só que no espelho tá levantando e eu não. É? Mas aí... Não é alguém do seu lado, pô. Quem viu o Fringe, sabe, pô. Sim, meio que quem não viu. Explica aí. É a outra dimensão que você tá espelhando. O espelho tá te mostrando... E lá tem um delay. Não é necessariamente um delay. Você tá fazendo coisa diferente. É uma dimensão alternativa que você acordou. É a dimensão alternativa, exatamente. Naquele momento. Se na verdade você não acordou. Não é você. É um eu. É você porque é muito igual. Uma versão sua. Uma versão sua. É outra dimensão. Multiverso. É, exato. Não é bem... No Fringe não é bem o multiverso. É só uma outra... Todo mundo escolhe pra quem tá assistindo Fringe com a gente. Ah, lembrando que o pessoal tá assistindo Fringe. É assistindo Fringe. Não, porque eu vi 200 vezes já essa série. O 3D tá fazendo lives de Fringe. Sei. De reassistir com a galera que é membro do Bunker X aí. Entendi. É muito maneiro. Cara, é uma série que vale muito a pena. Pelo amor de Deus. Você nunca viu alguma coisa assim? De espírito, alguma coisa assim? Opa! É? É. Temos experiência. Eu morria de medo, sabia? É? Aconteceu isso. E eu, quando eu era moleque, eu morria de medo. Porque tinha um amigo meu que viu uma vez no espelho, assim, do banheiro. Sim. Ou ele inventou isso. Mas eu ficava... Toda vez que eu ficava sozinho em algum lugar, eu ficava super com medo. Tu achava aqui. E daí eu vi e não teve nada de clima ruim. Tá. Que bom. Quer dizer que você tava bem cercado ali. Uma pergunta pra você. Você falou sobre viagem... Você falou de sonho... Sonho lúcido. Lúcido e tal. Segundo o Alexandre, nosso especialista em EQM, né? Experiência de quase morte, não existe sonho lúcido. Na verdade, seu corpo está saindo. Ah, é? É. Ele falou que sonho lúcido não existe. É a projet... Quando você sonha lúcido, você tá projetando o seu... Essa galera aqui... Na verdade, o sonho, ele já parte do princípio que o sonho já é... Desculpa, mas... É, sim, sim. Não, você explicou bem. Mas que o sonho já é você, tipo, saindo do teu corpo. Um desligamento. Já é... O teu sonho já é você saindo do teu corpo. É uma linha mais espírita da coisa. E que o sonho lúcido é só você consciente do que você tá fazendo. Cara, sonho... Vocês têm essa pira com sonho? Você é uma parada maluca? Eu tenho. Eu vou te dar uma sugestão. Eu não sei o quanto que você é um... Você é um homem corajoso, que eu sei. Sim. Você pode experimentar com muito cuidado, com acompanhamento tal. Olha no pentagrama, acho uma sacada. Não, não. Você tem sal grosso em casa? É. DMT. Eu já fumei DMT. Mas você fez aquelas três fumadas e viajou? Sim. Encontrou com os seres do espaço? Não, não. Não, não encontrei. Eu li um livro inteiro de DMT antes, aquele da... Não sei o que lá, a molécula divina, né? Aham. E eu achei muito bom esse livro. Tem vários casos horríveis nesse livro. Já viu do cara que o crocodilo estuprou ele? Nossa, não tô ligado, não. Um cara... Então, se ele foi... Você vai ter que explicar isso aí. Então, nesse livro tem vários relatos. A maioria das pessoas, porra, encontrei Deus, foi o melhor dia da minha vida. E tem esse cara que ele foi, aparentemente, pra uma outra dimensão. Mas DMT? Bateu errado. Bateu errado. DMT raramente tem bad trip, né? É tão difícil ter. Então, mas não foi uma bad trip. O que ele sente, que ele relatou, assim, ele realmente foi pra esse lugar que tinha esses seres meio crocodilo. E o cara... Repetiliano, porra. E o cara estuprou ele e ele ficou meio, assim, tipo assim... Ficou um pouco perturbado. Perturbado com isso, assim. Porque ele falou, cara, isso aconteceu, isso não foi na minha cabeça, assim, sabe? Ah, cara, meu irmão. E várias pessoas relatam isso. Eles irem pra um lugar e tem seres de outro lugar que eu olho e falo, o que você tá fazendo aqui? A única coisa que eu questiono dessa história... Eu convivi muito com jacarés, né? E crocodilos no meu Pantanal. Um abraço aí pros meus amigos do Pantanal. E o crocodilo, ele tem um pênis muito pequeno. Mas tu já viu um pênis de Repetiliano? Presume-se que é pequeno. É, pode ser uma coisa meio avatar, né? Não sei. Mas essa história tá nesse livro, eu não tô inventando, não. É real. E é um livro super sério, cara. É um PHD mesmo. Ele fez esses experimentos dentro do hospital, né? Dando doses pequenas e altas pra ver... E era o médico do MKUltras, cara. Tá com mó pinta. É, olha só. É porque o DMT, ele tem uma maneira... Não sei como é que você fez, né? Que é aquele esquema de você dar três baforadas... Não sei a quantidade que você usou, claro. Então, na real, você tinha uma amiga minha que tinha trazido da China... Iiii... E... Porque não tem aqui, né? Sim, tipo, o... Esse que é o maneiro, né? Brincadeira. E aí, assim... O meu problema é que eu não sou uma pessoa de fumar muito, né? Tipo assim, eu já... Eu gosto de ter experiência com alucinógenos. Mas tragar é difícil pra você. Tragar pra mim é uma coisa. É maravilhoso. Eu falei, droga. É, é legal. É legal. Vende em site, cara. Vende em site. Ah, se vende em site, não tem problema. Claro que não, porra. Não, não, mas é legalizado. Tudo que tá no site, tá no Google. Tudo que tá na internet é bom. É legalizado. Até o momento é legalizado. Aham. Mas aí, tipo assim... Eu não sou um cara que fuma muito. Eu não sei se eu fumei muito errado. Porque assim, a minha amiga, ela fumou três vezes comigo. Ela foi pra outra dimensão. Isso que eu tava te falando. Eu fumei três vezes, assim... O que eu senti foi profundo. Eu senti que meu corpo tava morto, assim, sabe? Tipo, essa foi a sensação. A minha corpo não tá mais aqui. Fiquei com uma coisa meio visual ali. E uma mensagem muito forte. De, cara, vai ficar tudo bem. Fica tranquilo. Vai ficar tranquilo. É, então. Esse pareceu a meia viagem. Até onde eu sei. Eu nunca usei, tá? Mas eu gosto do tema. Estudei até meu terceiro livro. Porque dura 15 minutos. Exatamente. É uma viagem muito curta. Ah, que sem graça. Não, assim, é muito intenso. Muito. Você sai do tempo daqui, né? Só que daqui o tempo é 15 minutos. O que é interessante que a galera tá estudando muito agora é que as viagens, com exceção do cara dos jacarés aí, coitado. Elas são muito semelhantes. É diferente de... A galera pode estar falando, ah, então é igual a Ayahuasca. Ah, é igual... Não, não, não. O DMT é a droga hoje conhecida, claro, mais potente em termos, entre aspas, alucinógenos, vamos chamar assim. E quase que todo mundo tem meio que a mesma experiência. Você encontra meio que os mesmos seres, você conversa com Deus, com forças femininas e masculinas, você tem uma sensação de morte no começo, mas é uma morte que não é ruim, é uma desconstrução do seu ego. A maioria das pessoas sabe falando assim, tipo, foi um dos dias mais impactantes da minha vida eu fumar isso aí e sente uma liberdade de falar, pô, essa vida aqui é tranquilo. porque tem mais depois, sabe assim? É, tá sendo usado em tratamento de depressão profunda. Mais uma coisa que esse médico fala aí, que ele fala assim, cara, eu não esperava o tanto de relato que ia ter de pessoas falando que se encontraram com seres de outras dimensões. É, é muito interessante. Tem muito relato assim. E o cogumelo é muito louco, assim, que aconteceu comigo. Tipo, eu tomei com uma amiga minha uma vez e ela falou uma experiência e eu tomei com outro amigo meu, que é o Cauê, e ele falou uma outra experiência, eles não se conhecem, eu nunca falei da experiência de um pro outro, assim. Caralho. Que os dois sonharam que tinha aliens tipo Greys, fazendo tipo uma cirurgia no estômago deles. Que isso? De... Mas estavam... Eles sentiam que era uma coisa boa. Ah, tá. Uma... Um variado. Não, uma cirurgia de cura. Tá. E os dois escreveram a mesma coisa pra mim, com cogumelo. Com... 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 Pissolopsina, né? Pissolopsina? Com cogumelo? Essa galera teve isso? É, seis gramas, né? Ah, pô... Não, aí não, galera. Calma lá, pera aí. Seis gramas é maneiro, galera. Começa com seis gramas. Não, não, não. Não, pelo amor de Deus. Não. Prova que você é da galera e começa com seis gramas. Faz isso não, faz isso não. Olha só, a opinião dos convidados do Bunker X não necessariamente reflete a opinião do programa. Caralho. Não, mas aqui a gente gosta de escutar justamente todas as histórias, porque há quem diga que as drogas alucinógenas serão, seriam essa chave, né? Aham. Que abre os nossos canais aí pra se comunicar com o que quer que há do outro lado. Você acha que se você encontrar com espírito, você pode que... e assim, foi um negócio pesado, você pode quebrar o clima com humor? Porque ele não vai te machucar. Ou não. Excelente posicionamento. Ou não, ele pode te machucar, você não viu Ghost? Não viu? Caralho, é... Sai do meu trem! Sim, mas ele tinha um senso de humorzinho ali. Depois ele faz umas piadinhas, o fantasma do trem do Ghost. É, é verdade. Isso é interessante, a pessoa que tem o dom do humor, será que quando vier um fantasma você pode dar uma quebrada nele e ele dá uma risadinha, que nem eu fiz com aquele cara que ia assaltar lá o fast food que eu contei no Nerdcast e tal, no BRG, você dá uma quebradinha no cara e o cara dá uma olhada e a gente, tipo, ah, você é legal. Eu não vou te assombrar, não. Eu não vou nem essa. Mas existe um perigo que a galera espírita diz que o espírito, ele, nem sempre, segundo os espíritas, o espírito que está te obsidiando, como eles falam, ele quer o seu mal. Mas ele gosta de você. Pode ser uma pessoa do passado, um afeto. Ele só não sabe que é um encosto. Ele não sabe que ele é um encosto. Ele não sabe que ele é um encosto, mas ele não quer mal pra você. Então, às vezes, os espíritas fazem sessões mediúnicas e aí o médium fala assim, por que você está perto do Yuri? E ele fala assim, ah, porque o Yuri é muito engraçado, eu adoro ficar perto dele e tal. É punk. Ou seja, seja sem graça. Seja sem graça. Tem que ser sem graça. Porque aí você não atrai espíritos. Eu acho. Eu acho que se aparecesse espírito pra mim, eu ia chegar pra ele e falar assim, trabalha na Panini? Daí o espírito ia ficar assim, por quê? E esse pacotinho aqui? Eu ia ver qual que ia ser a reação dele. Caraca. Porra. Você já tem até um negócio pronto, pô. Eu ri e engasguei ao mesmo tempo. Essa piada, um amigo meu, o Fernando, ele escreveu pro Forlani, eles não falaram assim, que ele vai poder usar. Ah, omelete. Mas a gente usa. Mas eu pensei nisso, alguma coisa, de você fazer alguma coisa com o fantasma, de tirar ele dessa coisa, de querer te assustar. Eu acho. Mas então tu pega alguma coisa e joga pra ele assim, pega aí rápido, pensa rápido. E aí passa pela mão dele. Aí tu fala, ah, aí ele fica humilhado e vai embora. Ia ser muito bom, imagina se voltar aqui do comercial do BT da Panini e da CCC. Eu não lembro quem que era, se era Karol. Ele falou, olha, você tá trabalhando assim pra mim. Caraca, cara. Realmente o patrocinador, o omelete entrou em pânico, né? Não podia... Antes de você ler o próximo conto, eu queria fazer uma solicitação pros nossos amigos, uma mendigagem de leve. Solicitation. Você, ó... Não, esse programa não é ao vivo, mas você ainda assim pode nos ajudar, não com superchat, mas com um valeu. Ah! Se bem que se você estiver assistindo na estreia, ele pode dar superchat na estreia. Ah, pode? Ah, pode. Mas se não conseguir, tem o botãozinho valeu. Você pode dar um capilé pra gente manter essas luzes todas ligadas aqui. Isso é verdade. Clica no botãozinho valeu. Isso ajuda pra caralho. Ah, mas eu não posso dar 50 reais. Ninguém tá falando de 50 reais. 50 centavos já tá bom. Dá 50 reais. 50... Você não pega da carteira da sua mãe se você for muito novo. Vai lá, não tem problema. Pega o cartão. Olha, a malandragem lá do Ben Hur, tá? Que o Bento e o Yuri fazem, é o Pix Show. Pix Show. Porra, é uma boa ideia também. Porque aí a pessoa não precisa ter o cartão cadastrado no YouTube, né? Exatamente. Pix é uma coisa boa, né? É, ajuda. 30% não vai pro YouTube. Isso é verdade. Vou botar nosso Pix na tela então. Não agora, mas vou passar a botar nosso Pix na tela. Coloque nos comentários desse programa. Você que quer ajudar o Bunker X a continuar crescendo. Você que é do áudio também. Isso, isso. Quem é do áudio. Se a gente botar o nosso Pix na descrição. Vocês acham melhor a gente... Pix é bom. Oferecer... A exemplo do Ben Hur, do Yuri e do Bento. Vocês acham mais prático? Vocês ajudariam? É melhor fazer dessa forma ou você... Ou de todas as formas também? Legal. Todas as formas é bom. É. Eu acho que dá opção. Eu gosto de ter opção. Você não gosta de ter um cardápio com 10 opções? Não. Depende, não. Tô com o Yuri. Com duas opções? Quatro. Quatro. Também sou. Eu sou do quatro. Tamo junto. Tamo junto. Restaurante com quatro opções. Se tem mais de quatro é ruim. Começa a me irritar. Não, eu vou me perder. Não sai tudo que tá no cardápio lá. Ele deve guardar aquele salmão quanto tempo? Ele só quer que você tenha opções. Ele quer te fazer feliz. Isso é a maior falcatrua da publicidade. Dizer que o cliente sabe o que quer. O cliente não sabe o que quer. Eu não sei o que eu quero quando eu vou no restaurante. Eu quero que você me diga. Você é o cozinheiro. E aí não tem o que você quer, você vai embora. Mas aí o erro é meu. Porque eu fui lá pra uma experiência gastronômica. Tô com o Solano. Porra. Tô com o Solano. Eu acho que é isso. É isso aí. Tem quatro coisas. Mais quatro coisas, seu restaurante não presta. Então vamos fechar em três. Pronto. É mais restrito ainda. Vamos abrir o nosso restaurante. Dito isso, muito obrigado aí pela sua ajuda. Que eu já sei que você tá ajudando. Você que está aí, está ajudando. Muito bem lembrado. Já estou agradecendo em advance. Mas, por favor, siga. Bom, vamos seguindo então aqui. Mais um caso real, Yuri. Depois do seu caso, adorei a sua experiência. Temos aqui um caso infantil. Tá bom. Você gosta de criança? Você se dá bem com kids? Não. O suficiente. É, você é meio de saco cheio assim. É, sim. Durante cinco minutos. Eu não desgosto de criança. Tá, ok. Elas que não gostam de você. Não, não. Eu me dou bem o suficiente para não ser esquisito. Você me parece um cara que é esquisito com criança. Não, não sou. Awkward. Não, não, sou tranquilo, mas assim... Esse teu tranquilo não comprei. É. Você fez assim, ó. Sou tranquilo. Eu gosto de passar... Ficou meio awkward. Eu gosto de passar 15 minutos com uma criança. É isso, mas é o suficiente. É. Tá bom. É o suficiente. Tá bom. Então, esse caso aqui vai se conectar aí para quem sabe. Lembrando que a gente está falando de brincadeira mesmo, pelo amor de Deus. O que é isso dele tem uns disclaimers? Pelo amor de Deus. Quem foi que pensou nisso? Cara, eu odeio ser cancelado. Mas ninguém, nenhum retardado. Ia pensar que a gente estava... Pelo amor de Deus. Nossa audiência não, mas vai que tem um daqueles caras que vem... Isso aqui não é o podcast do Jeffrey Epstein, não, rapaz. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o Bunker X. Apoiado pelo Jeffrey Epstein. É, apoiado. Mas aí, todo mundo era amigo do cara, eu também fui, porra. O Solano estava na lista. Estava na lista do aviãozinho. Fazer o quê? Ainda bem que falou Solano, não falou Afonso, eu já ia me arrepiar. O seu nome não saiu ainda, não. A Criança da Sorte. Boa. É o título desse caso real, que começa com uma saudação. Olá, olá, caros desbravadores das bordas ocultas dos noticiários. Meu nome, meu nome diz aqui, o rapaz que enviou, é Gustavo Mendes. O cara que imitava a Dilma. É, não é um comediante que imitava a Dilma. É ele. Mas esse aqui é outro, olha só. Ele é músico profissional e está escrevendo para relatar a breve história a seguir. Vamos lá. Sempre fui cético em relação às coisas maiores. E certa vez, um amigo me contou que um espírito havia dado uma facada em seu tio. Caraca. Que estava no hospital de cama. Enquanto que a família estava fazendo trabalhos de exorcismos com o padre. Espera um pouquinho. É, ele começa assim, com dois pés na porta. A construção da frase foi pegadinha. É, eu acho que está confuso para mim ainda. Entendemos que, estava vendo, você devia ter começado a história o seguinte, Gustavo. Você vai ensinar o cara. Sua família estava realizando um exorcismo. Entendi. Ele está dizendo que é um amigo. É, não. Porque ele fez a frase de uma forma. Não, não. Ele está falando que ele está querendo... Olha só, preste atenção. Eu prestei. Por isso que eu estou... É porque quando a parada tem uma forma diferente de escrita, você te dá nervoso. Você quer reescrever. Sim, quando está errado. E aí, mas não está errado dessa vez. Ele só escreveu de formas tortas. Deixa o escritor ser babaca. Tá bom, você pode ser babaca. Você pode continuar sendo babaca. É só para não confundir a audiência. Ele quis dizer que ele era cético até que um amigo dele contou essa história para ele. Isso. E o que eu estou mostrando para você é que a construção da frase dele foi engraçada. porque eles estavam realizando um trabalho de exorcismo com o padre no tio, no tio desse amigo que estava no hospital de cama. E que esse espírito, durante esse exorcismo, deu uma facada no tio que estava a possesso. É isso que a gente vai chegar aqui. Tá bom. Ele ouviu essa história. A primeira coisa que fiz depois de escutá-la foi uma piada. Fiz uma piadinha. Que nem a gente faz. Exatamente o que você faria. Com certeza. Para dar uma quebrada. Assim que terminei o deboche, duas cordas do meu violão partiram no mesmo instante. Descobrimos agora que ele tinha um violão. Sim. Nessa história também. Porque ele era músico. Exatamente. A função profissional. Ele é músico. Daquela ocasião em diante, comecei a ter certas dúvidas sobre essas coisas maiores. Mas apoiei no que podia, meu caro amigo, sendo real ou não, o que houve, ou seja, acredito aí na sua história, tamo junto e tal. Tamo junto, irmão. É isso. Perfeito. Passada algumas noites, houve uma em questão que não consegui nanar. Uau. Bela escolha de palavras. Nanar. Por isso, fiz o que sempre faço quando a insônia me chega. Ando por horas em volta da mesa no escuro. Que loucura. Ouvindo alguma música até o sono retornar. Que torismo. Por volta da mesa. Por volta da mesa. Eu questiono esse horas aqui, com todo respeito. Acho que ele deve passar ali alguns minutos, né? 40, 30, sei lá. Não julgue a insônia alheia. Então acho que o cara vai ficar... Quem aguenta ficar dando volta 3 horas em volta da mesa? Cara, teve uma vez que eu fiquei tão desesperado pra dormir. Eu tava 4 horas tentando dormir e não conseguia. É clipe do Daft Punk, essa porra? Eu dei com a minha cabeça na parede pra ver se eu desmaiava. Que isso, Trisd. Então não julgue a insanidade das pessoas que querem dormir. Cada história dessa começa a entender mais de você. Já viu aquele filme Clube da Luz? É, tem outra coisa aí. Nossa, meu sonho. Fiquei paralisado. Vamos lá. Feito isso, feito isso, né? O cara tava lá dando volta around the world. Tipo o Conan na rodinha. Na roda da dor. É isso. Tipo o Conan. Feito isso, ao retornar para a minha cama, presumo com um soninho agora, depois de dar a volta ali, notei no espelho em frente à minha cama um brilho que não era forte. Uma luz que cintilava, assemelhando-se aos ramos de um salgueiro. Não consegui entender essa descrição. Você vai só dizer que eu tô implicando. Você tá, obviamente. Não, peraí, peraí. Yuri, você é roteirista. Me ajuda aí. Desculpa, querido amigo aqui. Vamos lá. Estamos zoando aqui. Vamos lá. Vamos analisar passo a passo aí. Isso. Voltou pra cama. Tá. No espelho, na frente da cama, ele notou um brilho que não era muito forte. Ok. Esse brilho era uma luz que cintilava, ou seja, aumentava e diminuía, aumentava e diminuía, assemelhando-se aos ramos de um salgueiro. A forma. Era uma forma. Você imagina que a minha mão... A forma da luz? A minha mão é um galho de salgueiro e o meu galho de salgueiro fica assim. Entendi, entendi. Entendi. Outras deles seriam excelentes psicografistas. O cara sabe psicografar as mensagens do além aqui. Tá bom. Fiquei paralisado apenas vendo a anomalia. A criança luminosa. Agora surgiu uma criança na história. É, tá escrito aqui. Aqui houve um plot twist que ele não contou. Só jogou a info na gente. Isso é uma frase minha que eu botei no roteiro ali pra gente poder... O 3D fez uma anotação aqui no texto. Só pra vocês acompanharem com a gente. Do nada, o nosso narrador aqui, quem viu esse caso, ele falou aqui. A criança luminosa que estava no grande espelho, ou seja, a luz que ele falou que cintilava... É, que era um salgueiro. Que era um salgueiro. Se transformou numa criança luminosa. Tá. Procurava algo com os olhos de luz dourada. Uau. Movendo-os com atenção para o mundo material aqui desse lado. Então ele entendeu que era uma criança. Sim. Um espelho com uma criança luminosa. Uma criança luminosa. Até aí é coisa boa, então. Coisa boa, não. Um anjinho. Coisa boa, coisa boa. Procurando alguma coisa. Perdeu a auréola. Não é verdade? Talvez. Que nem o anjinho da turma da Mônica. Eu a observei por alguns minutos. Mas você fica fona agora, hein? É. Você não acha um brinchinho e perdeu a auréolinha? Bem cafona. Continua. Você nunca procurou pela auréola no escuro? Essa foi boa, caramba. O cara levantou. Obrigado. Obrigado. Olha só. Obrigado, audiência. Todas as quintas no Teatro Pusco Ferreira. Vamos lá, então. Vai, Costinha. Vai lá. Pois bem, está lá a criança procurando alguma coisa no quarto do nosso amigo aqui, tá? Com seus olhos de luz. Observei-a por alguns minutos até que andei devagar em direção à criança, direção ao espelho. A criança me percebeu, então, finalmente. E aí eu também consegui ver melhor os seus traços. Parecia uma criança de alguma tribo banto-sudanesa. A galera vai ter que dar Google aí. Sudão, ok. Mas o Malvi vai botar o que é uma criança banto-sudanesa agora na tela. O Malvi vai botar. Quem sabe quem que é uma criança de tribo? De cabeça. A gente vai saber agora. Não, mas o cara, ele procurou todas as tribos ou ele sabia isso? Não, pois é. Das duas uma. Das duas uma. Ou ele procurou depois que aconteceu, ou então ele é um cara muito culto que gosta da cultura sudanesa. Pode ser professor de geografia. Ele é músico profissional, cara. E professor de geografia junto. Músico não ganha dinheiro. Músico não ganha dinheiro, pô. O cara tem que ter um trabalho. Bora, bolas. Uma criança banto-sudanesa. Banto-sudanesa. Com colar e pulseira. Vestindo uma camisa sem mangas. Uau. Faz sentido que o sudão é quente pra caralho. Ela sorriu e o brilho se esvaiu. Até ela desaparecer e restar apenas o breu. Boa. Ele é músico, né? Então ele tem essa poesia que ele tá botando aqui na historinha. Sentiu um sono imediato. Uhum. Bateu o Rivotril. Legal. Bateu o Aldol agora. Aí agora ele mente. Porque se bateu o sono imediato e ele fala escovei os dentes e fui dormir, não. Se bateu o sono imediato, ninguém pensa em escovar o dente. O cara não vai dormir com... Brasileiro. Ao contrário de você que é porco, vai dormir com a... Eu sou porco mesmo. Escova o dente duas vezes, três vezes no máximo no dia. Com a costela no dente. Duas vezes, às vezes. Ele escovou o dente e foi dormir. Com misto de medo e conforto. Escovar muito faz mal pros dentes. Venderam nos anos 90, venderam errado pra gente hoje em dia. É porque ninguém fala, porque a indústria Procter e Gambley vai processar quem ficar falando. Bota o chapéu de ilumínio. Dá um chapéu de ilumínio pra ele, por favor. Pode ler, pode ler. Tem matérias em sites sérios aí. Eles escondem materiais na escova de dente, na parte de dente. Não é que não, não é isso. É porque você não pode escovar muito dente, porque senão você estraga o esmalte do dente. They're turning the frog's gay. O cabelo não ficou muito bom com o chapéu de ilumínio. Não. Ele está implicando com o cabelo do 3D hoje aqui. Não. Deixa o meu cabelinho. Pois bem, o nosso músico foi dormir. E a criança foi embora. Tá bom? No outro dia, fui perguntar ao meu amigo sobre... Mas nunca soubemos dizer o que era. Não, faltou dizer que ele foi dormir com um misto de medo e conforto. Eu falei. Você falou? É. Só não preste atenção. Após o encontro sobrenatural. Eu não sei se eu falei essa parte, que a gente for falando dele no DT do escovar o dente e tal. Uma mensagem importante. A galera que está aí escove os dentes. Não. Não todo dia, pelo que o 3D fala. Não, todo dia, mas não cinco vezes. No outro dia, fui perguntar ao meu amigo sobre... Vírgula. Sobre o que, não saberemos. Mas nunca soubemos dizer o que era. O amigo dele estava no quarto com ele, é isso? Não, ele foi perguntar para o amigo sobre o assunto, sobre o garoto. Vem cá, é tipo assim. Imagina eu. Foi perguntar porque o outro cara sabia? Vamos lá, o outro maluco estava fazendo exorcismo. Ele, alguma coisa, ele deve saber, né, cara? Não, mas peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma. São duas coisas distintas. O fato do outro cara ter feito exorcismo no avô, por mais diferente que seja... Não significa que ele conheça o Sudão. Você está falando que ele foi perguntar, tipo assim, aí, meu irmão, já que tua família faz exorcismo, eu vou acontecer uma parada comigo. Exato. É isso que aconteceu. Exato. Mas aconvemos que a frase está difícil. Não, cara, você é que tem um bloqueio mental, você não está bem inscrito, você tem um bloqueio. Eu acho que é assim, ó. Desculpa, a música. Olha como que eu interpretei. Te amo. O amigo dele contou um caso sobrenatural, ele tirou um sarro do amigo dele, ele falou, caralho, você é uma coisa sobrenatural comigo. Vou conversar com o meu amigo. É. Sim. Não para solucionar, é para falar, ó. Mas isso é o revisor aqui, ó. O revisor está, entendeu? Desde que a criança dourada apareceu a minha pessoa, fui abençoado com muita sorte em todos os aspectos da vida. Encaminha este e-mail para 10 pessoas. Para, não tem, para. Não era isso, não? Saí inexplicavelmente de acidentes de trânsito com vida. Eu ressalto, acidentes de trânsito. Boa. Ele está dirigindo sempre? Mais de um. Senão, alô, polícia, né? E assim, eu sempre fico com essa dúvida. Se você tem sorte, você não vai para nenhum acidente. Exatamente. A sorte não é de sair, é de entrar, eu acho. Não é? Estou com você. É, eu acho. É. E sem nenhum arranhão, diz ele. Não podemos dizer o mesmo das pessoas do carro, né? Fala, cara! Consegui salvar animais quase mortos, apesar da minha profissão difícil de músico. De músico de profissão? Jamais me faltou... Ah, entendi, entendi, entendi. Jamais me faltou o trabalho. E tudo que desejei, com verdade, me veio. Eu entendi o que ele quis dizer, que é ser músico, profissional de filha. É, foi o que eu falei. Eu fiz a piada no começo, porque eu tenho um primo músico, porra. Você é músico. Tu sabe que... Não, 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 mas o jeito que você contou, assim, é... Pareceu que a profissão dele era muito difícil de fazer. É, exato, exato. Cara, você é muito ruim. Você não pode ler... Cara, o dia que você for ler para crianças... Como assim, cara? Cara, vai ser um terror. É, mas aí... Você vai ter que inventar... Olha só, eu te aconselho uma coisa. Você é muito bom de inventar história. Não lê livro, não, pra criança. Inventa da tua cabeça. Eu adoro livro de criança, cara. Vai ser mais maneiro tu inventar da tua cabeça. É que a forma dele escrever... Eu acho... Sinceramente, sabe o que eu acho, meu querido? Qual o nome dele? Ele falou o nome dele? Gustavo. Eu estou fazendo piada. Se ele gosta do Banque X, ele sabe que a gente faz piada e que a gente ama todo mundo aqui. Eu acho que... E ele também faz piada. Ele me tava a Dilma. Então, você que escreve... Yuri, você que também é músico, eu também já escrevi músicas. 3D é músico também. A gente sabe. Eu tenho a impressão que o Gustavo, ele escreve como ele escreve música. E a música nem... Você não pode ser literal. Você tem que deixar pontas soltas. Você tem que fazer de uma forma mais poética para que a música fique cuidativa à sua imaginação. Justo. Né? Justo. Então, eu acho que, às vezes, isso pode, sim, sendo sincero, atrapalhar a compreensão de um texto que tem como objetivo você ilustrar fatos que aconteceram com você. Ou pode ser só a dislexia. Dele. Pode. Sua, no caso, também. Não. Eu tenho diversos problemas. Dislexia... Não, eu tô brincando. Não tenho, não. Pois bem. Ele, então, teve essa visita. Falou que conseguiu escapar de diversos acidentes de trânsito. Ressuscitar animais mortos, pelo que ele falou. E meus pesadelos constantes com uma lacraia me prendendo nunca mais voltarem. Nunca falou disso. É, cara. Cara. Plot twist atrás de plot twist. Aparentemente, ele tinha esses pesadelos com uma lacraia me prendendo. Nunca mais voltaram. Ele não mencionou isso antes também. Pois é, eu adorei. Você podia começar com isso. Podia ter aberto. Exato. Que fique registrado um encontro benéfico, até então, sem efeitos colaterais. Acho que talvez, como se tá vários acidentes de trânsito, como é que você sabe que isso não é resultado do encontro também? É. Gostaria que qualquer um pudesse me especificar a que tipo de ser fazia parte esse menino. Um abraço e uma canção. Porra. Olha aí. Com certeza é o Curupira. Não. Curupira, porra, é uma criança iluminada, o cabelo de fogo, pô, bem lembrado. O inventor do Moonwalk. O inventor do Moonwalk. Você prestou atenção no pé dele? É. Não era o Curupira porque não tinha cabelo de fogo, era só uma criança que reluzia. Mas se ele tava tão brilhante que não deu pra perceber que era do o cabelo. Não? Você acha que não... Não, o que eu acho que aconteceu aqui agora, na verdade, o cara quis trazer uma história bonita, né, uma história de superação, de que é uma coisa boa que aconteceu, porque aqui a gente só conta desgraça. E a gente avacalhou. E a gente avacalhou com a história do cara. Não, sinceramente. E assim, a gente, eu me boto nessa também, não tô criticando ninguém, não. A gente avacalhou. Mas se ele mandou, ele queria que a gente fizesse isso, porque ele sabe que a gente brinca com tudo. Essa história tem vários highlights bons. Tem, tem. Começa com um fantasma dando uma facada. É. Que não foi pra lugar nenhum. Bom, mas foi bom, mas foi bom. Eu não sei o que aconteceu com o cara, com o velho do hospital. Mas não interessa, ele só queria dizer que isso foi o turning point. Olha só, vamos trabalhar nesse roteiro aí. Foi o turning point dele. Círito, até onde eu sei, não opera com facas. Não, é difícil. Você não sabe, pode ser um espírito, pode ser um demônio incorporado aí, uma parada. Nunca viu A Casa do Espanto? Tem uma hora que ele abre a porta assim, o Bento Costa, e voa vários instrumentos de jardinagem. Falei inglês. Falei igual a Luciana Jimenez. De jardinagem, facas e tal, poltergeist, pode ter faquinhas. Pode ser, pode ser. Tá. E aí depois ele sonha com o menino da tribo Banto sudanesa. Isso me pegou demais. Que é boa, foi bom. Foi a referência. A tribo, será que é a tribo do Wololo? Wololo. Wololo. E isso fez ele se livrar dos sonhos que ele tinha com a lacraque. A lacraque. Agora você fez uma timeline. Foram três coisas desconexas, legais. Que a gente conseguiu conectar no fim. Vai, é o garoto. O garoto é o cara responsável. Não, o garoto não tem nada a ver com o exorcismo. Mas então, o garoto fez com que ele arrumasse emprego, que ele virasse veterinário. Ele tem dois empregos agora. Ele é veterinário? Não, porque ele ressuscita animais. Ele tem dois empregos agora. Como se ele salvar animais quase mortos? Teve isso, né? É, ele ajuda. Mas será que foi tipo uma... Espero que não tenha sido ele a fazê-lo chegar nesse momento em primeiro lugar. Por que você acha que ele é o causador de tudo? É suspeito. Eu sou o neto de policial. Eu desconfio de tudo. Bom, olha só, Gustavo. Estou obrigado pela sua história. Ela poderia ser algo sublime, mas enfim, não foi. Não, eu sinceramente achei bonito. Que bom que ela te fez bem, essa criança dourada aí. Avisa para o Eddie Murphy onde ela está. Alguém pegou essa, não? Peguei, claro que peguei. Pô, o rapto do menino dourado. Clássico aí. Para quem achou que o Gustavo Mendes não ia conseguir emprego depois que a Dilma saiu do poder, olha aí. Está tocando violão aí. Olha aí, veterinário e músico profissional. Um abraço, Gustavão. Um abraço para o Gustavo Mendes aí. Muito obrigado. Um abraço, maneiro, maneiro. A última história, o último caos real aqui do Bunker X com a presença do Yuri. Muito obrigado aí pelo convite, novamente. Vamos lembrar para a galera, antes da gente ler esse último aqui e analisá-lo, como é que o pessoal encontra você, Yuri? Entra lá no Instagram, yurimoraesxx, estou toda semana no Bem Yuri Podcast, com Y, bem, I, U, não, Y, U, R. Está na tela aí. Entra lá que a gente está fazendo podcast e escute os sons no youmusic, yu, music com K no final, ponto com. Eu falei do... Esses links vão estar todos na descrição também, tanto do vídeo quanto do áudio, tá, galera? Eu mencionei, falei muito aqui do Yuri Músico, eu mencionei o Daft Punk, tem uma coisinha de Daft Punk na banda, é uma das grandes influências no áudio, só que a gente sabe a sua cara, do Daft Punk demorou anos, né? Sim, mas assim... Ou a galera do Ghost também, Ghost não sabe direito a cara. Eu estou fazendo carreiras paralelas, quando a Yui estourar, talvez as pessoas não saibam que sou eu, principalmente no Japão. Sim, entendi, entendi. Tá bom, lembra da gente. Gosto, lembra da gente. Lembrarei, lembrarei. Vamos lá então, o Soturno Tio João. É o título da... É o caso real aqui que fecha. Soturno Tio João, bom título. Bom título. Olá 3D Solano e Yuri Moraes. Boa noite, ele sabia que eu ia estar aqui. Já sabia, aqui temos vidente. Sou fã do programa, acompanho o Afonso, com dois F's, desde os primórdios do Nerdcast e MRG, então o 3D estava lá também comigo no Nerdcast. Vamos à história? Ele pergunta ou ela pergunta, não falou se é menino ou menina, vamos descobrir aqui. Saberemos no final. Moro em Orlando, Florida, sou engenheiro ou A de software, mas fui criado, então temos um rapaz, na fazenda, tal qual o menino Pantanal, que está lendo este conto, está falando de mim. Muito bem. Tá bom? Uma das lembranças mais vivas que eu tenho da minha infância são as histórias que eu ouvia sobre meu bisavô, Manuel, e seu irmão, o Soturno Tio João. O meu tio bisavô. Legal. Diz ele aqui. Segue o contexto. Manoel, o meu bisavô, era um homem de posses na região central da Bahia, por volta dos anos 1860 a 1900. Tinha muitas fazendas e sempre viajava levando gado de um local para outro. Naquela época, ora, o Brasil não era diferente do Velho Oeste. Cidadão de bem andava armado. Se fosse rico, podia contar com pelo menos 10 jagunços junto com ele e desentendimentos eram resolvidos na bala. Boa época. Boa época. Enfim, é aqui que entra o Tio João na minha história. Corria a lenda de que ele era um feiticeiro. Olha aí, olha o plot twist. Essa história é boa, cara. Eu já li essa história. Ela é boa demais. A Sorcerer. Conhecedor das rezas ocultas de São Cipriano, ervas e mandingas. Legal. Meu avô conta que era comum ver o Tio João acordado à noite, caminhando pela casa ou varanda, e quase nunca era visto durante a luz do dia. Legal. Diziam também que ele havia feito voto de pobreza, e por mais que seu irmão fosse um homem rico, Tio João não possuía mais do que a roupa do corpo, chapéu, manta e poucos pertences, que carregava em uma capanga. Outfit esse... Capanga é tipo aquelas bolsas de hippie. Isso. Legal. Outfit esse, acessório, que lhe dava uma aparência, no mínimo, sinister, que é um bom filme de terror. Sinister. Eu também não. É o filme do Bagul, debaixo da piscina, acho que esse em português como é que ficou. Deve ser o Fantasma da Piscina. Eu vi um filme do Fantasma da Piscina muito bom outro dia, chama Night Swim. É o que saiu recentemente. É bom? É bom. Achei legal. Assim, no final fica meio... Mas a ideia é boa. Legal. Achei legal. Veja de noite aí com a sua esposa, com o seu maridão, filhos e tal. Boa. Boa dica. Dito, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. É... Sinistro tio João. Contava meu avô que muitas vezes viu tio João sentado na varanda, pitando seu cachimbo e, num intervalo de segundos, ele desaparecia. E, após alguns dias, reaparecia na mesma varanda, na mesma cadeira, como se nunca tivesse deixado. Uau. Aquele local. Uma das histórias mais intrigantes do tio João foi quando, antes de uma das viagens de seu irmão, ele o alertou. Você vai pela estrada, mas quando chegar na ponte do rio, algum nome, eu não sei se... Do Areva, do Rio Areva. Do Rio. Inventa um nome de rio aí, Yuri. Cláudio. No Rio, Cláudio, você desce da mula e manda dois homens procurarem atrás de uma jaqueira, um pé de jaca, na beira da estrada. Lá vai ter um jagunço armado, armando uma emboscada pra você. Dito e certo. Eu gostei, ele pediu só atrás de um pé de jaca. É, exatamente. Um pé de jaca. Ele quis especificar. Entendi. E aí, dito e certo, o maldito estava lá. Olha aí. Tio João alertou. Tio João já mostrou o poder dele. O poder dele de televisão. É isso. Outra história aqui. Meu bisavô Manoel era um conhecido criador de mulas. Pra quem não conhece, trata-se de um híbrido que... A mula, né? Não o Manoel, mas a mula é um híbrido que possui o porte... Não sei de onde veio, né? Caraca. Ela possui o porte de um cavalo e a resistência do jumento. Sim. E naquela época, valia muito dinheiro um animal como esse, pois era capaz de viajar por muitos dias sem se cansar. Era como um Land Rover do mundo equino. Boa, boa observação. Adorei. Adorei como ele descreveu isso. Porém, um trabalho muito difícil era amansar esse animal. E de tempos em tempos, aparecia o que era conhecido como a mula do capeta. Um animal tão bravo que ninguém conseguia montar, sequer colocar a cela em cima. Meu avô conta que viu... Ninguém lhe contou, ele viu. Tio João se aproximar da tal mula, essa mula arredia, colocar o chapéu cobrindo os olhos do animal, dizer algumas palavras na orelha bem de pertinho, provavelmente uma reza, jogar a cela, montar e sair andando como se fosse um pônei de parquinho. E dali mesmo, ele foi embora sumindo na poeira da estrada, sem deixar rastro. Tio João era o Constantino do rolê. Basicamente, ele roubou uma mula do vô dele. É tipo isso. O irmão roubou a mula do outro irmão. É uma outra leitura, vocês têm razão. Mas a melhor, segundo o nosso narrador... Mas essa mula, ninguém ia fazer nada com essa mula mesmo, que era uma mula imontável, então ele fez um bem. Eu acredito que tinha algum valor de mercado. Tinha. O bolo deve ter ficado... O bisavô, né? Aham. É, o bisavô. Deve ter ficado bem chateado com essa história. É, foi lá e pegou, né? Sem pedir. Ele deu o valor maior, porque ele domou. Domou e falou, é minha, foda-se. Sumiu. Tu não ia conseguir mesmo, é o meu preço. Por ter amansado, é você me dar ela. E quem que vai contrariar? Ninguém. O tio... Agora a gente vai saber porque ninguém vai contrariar. Tio Sombrio. Agora a gente vai ver porque ninguém vai contrariar. Como todo matuto que se preze... Importante dizer que a melhor história vem agora. Isso, agora. Como todo matuto que se preze, tio João era chegado numa cachaça. Em certa ocasião, sentado em um bar, aproximou-se um sujeito com fama de valente, que sabendo das mandingas de tio João, pediu que lhe fechasse o corpo com uma de suas rezas. Isso é muito comum no interior, né? É. O cara é brigão, tá jurado de morte, fala, ô pai, me tranca aqui, né? Pra que não me façam mal. Tio João se negou, o que deixou o sujeito nervoso, ofendido, e fez pouco caso. Tu não é rezador coisa nenhuma. Não passa de um mendigo? Tio João... Ficou boa a voz? Ficou ótimo, ficou ótimo. Agora ficou boa. O suficiente, como dizem na América. Good enough. Tio João virou-se para o valentão e perguntou, Tu acredita mesmo em corpo fechado? Saca tua arma e atira! Enquanto abria a camisa de botão na altura do peito. Ofereceu o peito, não como uma mãe a amamentar o neném, mas como alguém que desafia um valentão a dar-lhe um tiro no coração. Muito bem. O lugar ficou em silêncio. O sujeito tremeu igual a vara verde, o valentão, e não teve coragem de atirar. Pediu desculpas pela ofensa. O que tio João respondeu? Tá desculpado, mas essa arma nunca mais atira. A arma ficou no bar, muitos anos, exposta como prova do acontecido. O tambor não abria, o gatilho não mexia, como se tivesse enferrujado instantaneamente. Declaro que tinha 14 anos de idade quando ouvia essas histórias, diz o nosso narrador, e claro que eu era bem cético quanto a elas, mas o que mais me deixava intrigado era a reação do meu avô quando eu ria. Ele se irritava muito, pois ele conheceu o tio João, conviveu com ele, e presenciou muitos desses feitos com os próprios olhos, e jurava de pé junto. Além de ter perdido uma mula também. Um abraço do Léo Leôncio. Legal, hein? Muito bem, hein? Será que o tio João era realmente um feiticeiro, ou ele só era uma pessoa bem informada, uma pessoa esclarecida? Como que você trava uma arma? Então, ele podia ter um negócio... Um pozinho? Um pozinho, alguma parada que ele andava. Pode ir de travar a arma. Ele pensou, o cara chegou nele e falou assim, fecha o corpo a ele. Ih, mas esse cara vai me dar problema, pegou. Enquanto o cara estava olhando para ele, ele só fez assim, ó. Tu acha que ele anda com um pode-travar a arma no bolso? Pode-travar a arma, uma parada dessa. Era muito comum nessa época. Era muito comum. Chegou e fez assim. Ah, mas como é que explica a mula? Pô, você vê aí esse monte de gente aí no YouTube que amansa a bicho. Meu pai sabe fazer isso. É, olha só, teu pai sabe fazer isso. E o cara atrás da jaqueira. Pô, ele escutou alguém falando, né? Lá no... No bar, na taverna. No bar, na taverna. É, na taverna local, ele escutou alguém falando. Mas isso não tira a beleza do caos dele, porque, para a época, ele era um grande feiticeiro. A gente só está tentando ceticamente aqui explicar. Você acha, Yuri? Ele sumiu, né, também. Desapareceu. Mas o desaparecer criança é distraído, cara. Não, mas é o avô que conta. Mas é o avô que conta. O avô era criança nessa época. O avô que conta que ele via. Não, não, não. É, escuta só. Olha só, você é muito ruim de cronologia também, né, cara? O cara só me critica nesse programa. Você percebeu? Existe o Léo Leão. É uma crítica atrás da outra. Fica quieto, garoto. Você defendeu o cabelo dele quando eu falei. Defendi o cabelo. Tem o Léo Leôncio. No backstage. Tem o Léo Leôncio, que é o nosso narrador, certo? O avô dele contou a história para ele. Sim, ele era menor. Isso eu saquei. O avô dele era criança, porque o pai dele e o tio dele, que é o Manuel e o tio João. Sim, isso eu entendi. É para não confundir a audiência de que o garoto que está mandando aqui para a gente, o Léo Leôncio, hoje é um homem, mas ele tinha 14 anos quando ouviu essa história do avô. Quando o avô contou isso, exatamente. E, exatamente, o avô era irmão do feiticeiro. Não, o avô era sobrinho do feiticeiro. Ele não falou que era irmão? Tio avô, o irmão era o pai do avô. O irmão... Sobe lá. Meu Deus do céu, cara. Agora eu já não estou entendendo. Eu entendi que ele era irmão. Vocês são audiência. É avô e bisavô? É avô e bisavô? É. Mas tem um irmão no meio ali. Que é o bisavô, que é irmão do... Tio bisavô é irmão do bisavô. Eu não gosto quando o helenígena fica nervoso. Caraca, cara. Você já viu todo filme que ele ficou nervoso, dá ruim, dá ruim. Vamos lá, olha só. E eu faço de propósito, né? Olha só, olha só. É, vai ficar me irritado. Meu bisavô Manoel e seu irmão, meu tio bisavô. Então, o tio João era irmão... Do Manoel. Então estava correto. Que era pai do avô do... Então estava correto. É isso que eu estou falando. Eu presumi que não era uma coisa de... Uma distância de idade tão grande porque os dois são irmãos. Certo? Entendi. É, é isso que eu estava dizendo. Certo. Mas quem contou era criança, na época. Isso ninguém está duvidando. Eu adoro te irritar, Tadidê. Eu sei. Eu caio na pilha porque sim. Ô, Léo. Mas talvez... O tio João, ele estava observando, daí o moleque ficou distraído um pouquinho, ele sumia. Sumiu com a capa dele, é. E daí ele fala, vou sair para beber com a minha mula por aí. É, exatamente. Voltava uma semana depois, ficava esperando a criança estar no mesmo lugar e voltava para o velho. Exatamente. Eu faria isso tranquilamente. Se este homem, ele não tinha poderes, ele de fato era um homem muito confiante, que sabia... Ele era quase que um mentalista. Exato. Ele sabia manipular a própria... A própria aura, né? Que ele havia construído com essas histórias. Mas sabe, é tipo quem? É tipo Jesus Cristo. Ihhh. Ihhh. Fala de Muhammad também. Pode falar? Vamos lá. Ou não? Vai ficar só no Jesus. Malmé. Que a paz esteja com ele. Foi uma brincadeira aí, cristãos. Entendi. É, mas quem sabe, vai que Jesus... Aqui a gente tem que abordar todos os teus. Jesus era um mentalista, isso era um fato. Jesus podia ser um mentalista também. Isso é um fato, ele era um mentalista. Caramba, olha aí. Pô, claro, o cara andava em cima da água, transformava pão em vinho, não sei o que. O cara era, meu irmão, o cara era um mentalista bizarro. Tem que reler essa Bíblia aí, porque eu não lembro dele transformando pão em vinho, não. Não, pão em vinho, não. Era o quê? O que ele fazia? Eu acho que uma vez ele transformou pão em vinho. Uma vez, aí ele falou, não era bem isso. Mas eles não acharam bom o suficiente para a Bíblia. Não acharam bom. Não transformar pão em vinho, que faz uma sujeirada. Olha, com isso dito, eu quero agradecer aqui a presença do Yuri. Uma salva de palmas, salva de palmas. Muito obrigado aí. Prazer em estar com vocês. Temos uma audiência hoje aqui, tá bom? Super qualificada. Estamos aqui com um pãozinho, meu amigo. Nossa audiência é altamente valificada. Pô, meus queridos, vem vocês dois aqui. Façam uma aparição rápida aqui, por favor, no fundo do bunker, por favor. Façam uma aparição. Porque ele vai, a aparição é agora, mas ele vai vir. Se tem um lugar que a aparição tem a ver com o programa, é no bunker X. Por favor, vamos despedir. Como no We Are The World. Vamos lá. Natália e Ponzi, em breve aqui no programa. We are the world. We are the children. Até semana que vem, galera. Aqui, no bunker. Eu vou fazer a aparição. Esse é o que é o Bruce? É Bruce Spring. Faz o Bob Dylan. É o que é o trem? Não, 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 não. I vou fazer a aparição. Eu vou fazer a aparição. Você tem um lugar, não, 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 não. Eu vou fazer a aparição. Não, 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 não. É o que é o processo.